Atenção! O Ipernegro, próximo em terceiro, em quarto, por dentro, o Quikmamba, em quinto, lá por fora, atuando o alto quilate, buscando a quarta colocação sobre o seu companheiro. Assim, passando a primeira para a segunda metade da grande curva, e Vizir e Bagé, de pé embaixo, mantém dois e três corpos de vantagem, um trem ligeiro, correndo em segundo, por dentro, o competidor Velvet Boy, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do clássico Eurico Sonalens, lá por dentro, Vizir e Bagé mantém um corpo um de luz de vantagem, Velvet Boy corre em segundo, Ipernegro, capo fora em terceiro, vão cruzando a seta dos 300 metros finais, e Velvet Boy avança por fora, o Vizir e Bagé tentando se defender, mantém a cabeça e pescoço de vantagem, com bom de bola, avançando lá por dentro, tentando e tomando a terceira colocação, Velvet Boy dominou, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, capo fora, bom de bola, avançando e avançando, Quikmamba, em luta pela segunda colocação, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, Velvet Boy, bom de bola, Vizir e Bagé, ou, capo fora, Quikmamba. Vamos aguardar pra cá.